Sobre toda a terra Tu és o Rei Sobre as montanhas e o porto sol Uma coisa só Meu desejo é Vem reinar de novo em mim Sobre o meu pensar, sobre o que eu falar Faz me refletir na beleza que há em Ti Tu és para mim, mas tem tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o Seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo o que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar Faz me refletir na beleza que há em Ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o Seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo o que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim com o Seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo o que sou Vem reinar em mim, Senhor 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 Amém.